Bom pessoas, hoje é dia de responder perguntas de vocês, eu twittei que eu estou com a Giovana Ela está aqui ao meu lado, vocês podem ver, sim, ela é real, eu consigo tocá-la A gente está dirigindo voltando da praia, então eu não vou olhar diretamente para vocês, mas estarei aqui E eu perguntei o tema praia Justíssimo E alguma coisa aconteceu no Twitter, a gente não está conseguindo acessar os tweets que estão lá no reply Mas a gente consegue acessar todos que marcaram a Giovana nas respostas Então já fica a dica da próxima vez, dê reply e marque as pessoas que estão no post Todo mundo, a galera toda No caso, ajuda a bastante, a gente já respondeu pra tudo Beleza, então vamos lá amor, manda aí, a Giovana vai pegando as perguntas Eu só quero saber uma coisa, pra citar a pessoa eu falo o arroba e o nome, eu só falo o nome e já era? É só o nome, tá bom Salve pro Bernardo que perguntou, vocês surfam? Não Não A próxima é, vocês já foram assaltados na praia? Não Eu também não Mas, talvez por pouco, não sei Ah, não sei Nunca tive Mas sempre tive muito medo Sempre tipo, tentei levar o mínimo possível Às vezes nem levo o celular, já era Sabe o que já aconteceu comigo? Você estava, na real Não me assaltaram, mas eu perdi o meu celular na areia É, ela já perdeu o celular na areia E sobeu pra mim, tem que procurar essa merda, né? Porque a pessoa é tonta Mas Aí sobe pro mais tonto Essa é a vida O mais legal é você pensar que no final eu achei Então é o final feliz Era de noite, a gente foi sozinhos pra praia Ela deixou o celular dela lá enterrado na areia A gente foi embora E depois a gente teve que voltar E ele tava lá Assim, demorou bastante pra achar Demorou Mas a gente conseguiu achar E foi por muito pouco Porque tava passando aquele caminhão Que vai arrumando a praia Ele vai limpando a praia toda noite Um pouco ele levava o meu Mas foi bom Final feliz Muito bom, gente Próxima pergunta Ah, eu não mandei o salve pro Wesley Que perguntou do assalto Agora um beijão pro Victor Henrique Pra quantas minas vocês já olharam na praia? Então Eu acho que eu olho pra todas Não sei Você olha pra todas? Pra todas Caralho Algumas chamam mais atenção Outras não Eu só olho pras gostosas Então eu só olho pra mim Muito bom Próxima Eu pisquei Tanto de óculos Ridículo Um salve pro Caio GBRL Ele tá perguntando Já foi a alguma praia de nudismo? Se sim Qual? E teve vergonha? Teve vergonha? Não, nunca foi Nunca foi Você já foi, amor? Eu não Eu vou ser sério É que eu tenho um negocinho assim Nem deu ficar pelada Foda-se Fica pelada Mas aí fica todo mundo sentando No mesmo lugar Né? Mas é areia Bom, sentar na areia Deve ser incômodo pra caralho Areia no cuno Não é um bagulho que me agrada muito Areia no saco Areia na bola Não, nem só isso As pessoas não ficam o tempo inteiro Na praia, né? Então tipo, uma hora A galera vai almoçar Senta no banco Não pode É praia de nudismo Não, não é uma cidade de nudismo É uma praia Praia você vai lá pra areia Pansca peladão Aí na hora de comer Não é que não Você vai de roupa, né? Lógico que não Quando a pessoa não entende o conceito Da praia de nudismo É isso Davi Hashtag BDA Tá perguntando Vocês e suas famílias Tinham aquela mania De ir à praia nos feriados? Se sim, já passaram Algum mico na praia? Mano Minha família nunca teve Hábito de vir pra praia Nunca A gente vinha A gente sempre vem Tipo, de tempo em tempo A gente vem Mas a gente nunca teve O hábito de vir Isso é bom Porque a pessoa Quando pega o hábito De vir Eu acho que ela Pede um pouco Aquela negócio De conhecer lugares novos Então Acho que é bom Você já teve É, eu tive A gente ia bastante Pra PG Uh! Valeu galera da PG Falou água Pra que água Pra que não ficar na fila Da padaria 3 horas Ah, importante É ser feliz, cara É, na real A gente sempre fugiu Dessa cilada da praia Essa é a fita É, eu comecei a ficar Mais chata com ele Porque na real Eu era tipo farofeira Não tô nem aí É legal Da hora Eu sou chatão, tio Ele é chatão Ele não pisa na areia Sem chinelo Aquela coisa Queima o pé Porque tá muito quente a areia É, eu fico adorando Que um sininho Na puma da areia É zoado Tudo bem Eu vou tentar ler O nome desse menino É P-O-H-A Eu imagino que é porra É isso? É, porra Então tá bom Porra louca Mentira O porra louca Tá perguntando Já fizeram topless? Eu achei incrível Essa pergunta Eu quero que o Patife responda Eu sempre vou de topless na praia Essa é a fita Toda vez É um absurdo isso É um absurdo Por quê? Toda vez a minha tetinha pra fora E eu nunca fiz Olha que absurdo Tá na hora Não, vai se fuder Dei mó duro pra ver E vai vir o tiozinho lá Vendedor de sorvete Aff Na faixa Sem trampo nenhum E vê E vê É isso De graça Então, agora a pergunta é do Guilherme Santos Vocês preferem Bom, tudo bem Vocês preferem ficar de cá Calça e blusa no frio na praia Ou ficarem nus no Polo Norte Não, no frio na praia não Calça e blusa de frio na praia Ah Cara Eu já trabalhei de calça e camiseta e blusa na praia Pra mim é de boa É, eu pra ser sincero Eu sou muito frio Então eu prefiro ficar completamente nua no Polo Norte Completamente nua no Polo Norte Eu prefiro congelar a mordeira de calor Sério 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 mesmo Muito bom Próxima pergunta é do Felipe Gente Que nome difícil Eu vou falar Felipe Martini Que ficou mais fácil Qual a melhor praia que vocês já foram? A minha foi... Vai, responde você primeiro Que eu vou tentar Nossa, que difícil Eu acho que Búzios no Rio foi muito lindo E é aqueles lugares que tem tipo um mato E aí você desbrava assim o matagal E aí você chega naquelas praias lindas E que quase não tem interferência do ser humano Que ainda tem Mas é pouco Porra, ó Paratia eu achei animal A Trindade eu achei muito foda Mas a melhor praia foi a de Miami Viada Ah, outro nível, né Outro nível Miami é animal Eu pisei só na água em Miami E a temperatura da água é incrível Sério, Miami é foda Eu imagino Nossa, Miami foi... Próximo feriado tô lá, hein Miami Beach é a gente Uhul, próximo feriado Uhul Eu tomava muito caldo E eu engasgava com a água Que é uma bosta Mas me afogar de verdade Acho que nunca Desculpa eu não ter respondido essa Eu fiquei maluca É porque o trânsito tomou calça Tem alguém buzinando Sei lá Então Já passei por uma situação muito aperta Muito perto Nunca me afoguei Eu fui com a minha irmã Ela tava grávida, a Karine, na época E aí a gente foi E aí a água tava na nossa coxa A gente tava no meio do mar Assim, mas a água tava na nossa coxa De repente veio uma onda E encobriu a nossa cabeça Assim, ó Nossa E não tinha mais pé Nenhum dos dois Aí eu comecei a nadar pra caralho E ela também Pra voltar, tá ligado E a correnteza começou a puxar a gente Nossa, que gringo E ela grávida Ela tava grávida Tipo, seis, sete meses Assim Aí você nunca mais vai entrar no mar, né E aí eu só ia nadando Nadando, nadando E eu ia olhando pra trás E eu via só o rostinho dela Pra fora da água Assim, me dava desespero Eu tava mega preocupado com ela E porra, que ela tava grávida e tal E ela tava mega preocupada comigo Porque, tipo, eu era bem mais novo Então era um preocupado com o outro Os dois nadando, nadando, nadando Aí teve uma hora que A gente mandou sério Foi, tipo, assim, uns quatro, cinco minutos Nadando sem parar, sabe Foi muito choque E aí quando a gente chegou A gente... Aí eu desci o pé na areia Aí o Cintia foi Não, a gente vai pisar E ela também desceu E a gente voltou andando Com o cu na fucking mão Foi um aperto Que, nossa senhora, nunca mais Que desespero, meu Fica a história Fica a história tensa Fica a história E nunca leve a sua irmã grávida Para a praia Não, tenha noção, né Mara é foda Mara é traiçoeiro Ó Minha mãe Nossa Minha avó Mara, meu filho Mara é traiçoeiro E elas estão certas Estão mesmo A Carla Carlinha perguntou Já passou vergonha com alguém na praia? Vergonha na praia? Cara, já passei muita vergonha na praia Já passou a mulher com o Chucar? Ah, não sei Não sei se vergonha Sei lá Minha família, como eu disse, né A gente era meio farofeiro Mas eu não tava junto Então eu não tinha vergonha Ah, foda-se Eu odeio quem se preocupa Mano, o farofeiro me incomoda Se ele destruir a praia Não Isso a gente nunca vai te levar É, eu tô ligado Eu conheço vocês Mano, agora é tipo Se o cara não tá sujando Foda-se Não é vergonha Eu odeio quando o cara Vem se meter na vida dos outros Tá ligado? Tipo, ah, come frango na praia Foda-se Eu como Se você achar uma piroca na praia Não tiver te incomodando Azar o meu, parceiro Enfim Porra, eu trabalhei na praia, né Trabalhou Foi foda Era foda trabalhar na praia Eu trabalhava na praia E tipo, mano Várias vezes eu pegava Uma molecada trepando na praia Puta, é mó merda Você separar um passageiro Que tá trepando na praia Tipo, gente Então, vocês não podem Porque isso é crime Tá ligado? É o constrangedor, né Galera, vamos pôr a roupa Tinha uma galera trepando Nossa, várias vezes Eu fui atrapalhar a galera Pati fim pra tá foda Essa é a real Gente Ó, pra fechar A última pergunta Que a gente selecionou Essa é uma boa, hein Uma boa, hein É uma boa, hein Uma boa, hein O Jean Carlos perguntou O que você faria Pra escapar de um arrastão na praia? Cara, a real É que assim O arrastão ele tem dois pontos Quando ele começa As pessoas começam a correr Ou ir pra cima dos bandidos Eu acho que o ideal Num arrastão É você juntar um cara boladão Você pega uns caras boladão E vai pra cima dos malucos Que tão fazendo arrastão E foda-se Justo Entendeu? Porque tipo, o arrastão Dificilmente o arrastão Não é que vem armado É que pra ser Então foda-se Real, eu ia tentar Tipo, fugir e fugir mesmo Escapar Eu ia tentar conferir Mas é que aí vem a segunda A frente, o segundo problema Do arrastão E se você atropessar E as pessoas te pisotearem É, isso é um problema Mas eu ia tentar entrar Tipo assim, o arrastão Tá acontecendo aqui Eu ia procurar um estabelecimento Um restaurante Tentar entrar Não sei É, acaba sendo muito o jeito Mas o arrastão É um monte de moleque Vindo pra cima da galera E arrancando as coisas na mão E correndo também Então a real é que Se você juntar com uns quatro E um cara boladão E for pra cima dos moleques E você começar a gritar? Deixa o pau comer Olha ali, gente Quem é aquele artista? Então, no geral Começa a gritar Isso que é a merda Todo mundo começa a gritar Todo mundo começa a correr E aí vira mó inferno Então a real é pra cima Bica e apocalipse zumbi Apocalipse zumbi É uma parada também Começou, depois estourou Apocalipse zumbi Você vai fazer o que? Você vai correr? Senta e chora Você vai sentar? Não, você vai pra cima do zumbi, velho Mata o zumbi, tá ligado? Enfim Free Walking Dead Mostra a história Começa o apocalipse zumbi As pessoas ficam burras Burras? Eu não ficaria burra Mas eu ficaria com medo Não seria essa corajosa Que você tá falando As pessoas ficam burras E elas começam a matar Outras pessoas, tá ligado? Eu tô vendo muito julgamento Sabe o que eu quero fazer? Começou o apocalipse Vou pegar a minha câmera Filmar você e sentar Quero ver Enfim Terminamos aqui o Q&A De hoje Eu não consigo fazer as coisas mais Q&A 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 é questions and answers Que você vê perguntas e respostas Que aqui a gente conhece como ASC Não seria o Ask Patife Eu não sei Eu não tenho um nome pra isso Tentos nomes Eu não tenho um nome Eu preciso de um nome Eu preciso de um mining Mas enfim Daqui a pouco a gente volta Pra fechar o vídeo